Olá gente, nós estamos aqui para falar da nova casa que está inaugurando em Belém, aqui no Bosque Grão-Pará. É uma casa atualmente nada parecido tem aqui em Belém ou já esteve. Nós temos no mesmo ambiente uma cozinha internacional com mais de 60 pratos, temos hamburgueria, temos pizzaria, chef conceituado, barman conceituado. Temos também o nosso grande atrativo que será o nosso boliche, que é um boliche adulto da mais alta tecnologia e qualidade, boliche infantil. Temos também a nossa boate que irá funcionar todos os sábados e brevemente aos domingos teremos também a boate team própria para crianças e ela iniciará cedo às 18 horas e até no máximo até às 20 horas. Temos jogos vintage, jogos mais antigos, jogos mais modernos, temos fliperama, temos um esporte bar que nós iremos passar os jogos de futebol, lutas, campeonatos, futebol americano e nós teremos um horário diferenciado também, que é a grande vantagem. É dia de jogos, a casa ficará aberta até mais tarde, a boate funcionará até 4 da manhã. Então, é um novo conceito em Belém, é realmente com tudo que há de mais moderno, mais bonito, e tem uma equipe altamente qualificada que está aqui esperando por vocês. Contamos com vocês aqui, estamos aguardando a sua visita. Contando também com a parceria com a Serpa, com o Shoppe Tijuca e o energético Amazon Power. São produtos que já são conhecidos por todos por ter sua qualidade. Obrigado. 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 Obrigado.